E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês uma dica extremamente simples, mas que pode ser bem útil. Como economizar dados de internet no Google Chrome para o Android. O Google Chrome é muito bom e ele tem essa função para o Android, é muito legal mesmo e pouca gente utiliza, pouca gente sabe da existência dessa função. Como é que funciona? Você vai abrir o Google Chrome, normal, vai clicar aqui no menuzinho acima, vai vir em configurações, vai rolar a página e aqui embaixo vai ter a opção economia de dados. Vai clicar aqui, chegando aqui você vai ativar essa opção, ativando essa opção automaticamente já aparece esse menuzinho com um gráfico que vai mostrar quanto que você usou de internet ao usar o modo de economia de dados. O que acontece? Ele realmente ajuda na economia porque ele compacta coisas, ele evita de baixar coisas, então automaticamente a sua internet vai ser economizada, vamos dizer assim. Então vale a pena testar essa função, se você não conhecia ainda, teste para você ver, faz total diferença. Então é isso, uma dica extremamente simples, mas que é bem interessante. Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.